Então, se eu pôr o plato é bom, se eu pôr pensar em uma renda específica, é que, em qualquer grupo, você cumpre, você pode guardar e guardar para quem está inactivo. Então, aqui na nossa média, em novembro de 2018, a nossa média tinha 35.655, e nós tínhamos nota que tinha um turno no grupo, e agora saquei o resultado. Então, vou comparar com o 2017, o candidato está em 33.149, e em 2018 está em 35.655. Então, é um turno considerável. Juntos, nós estamos falando sobre a população, como eu explico agora, a população que não está interessada em dia, que não está me, que está agora entrevistando, está em população de cinco anos bem, já, boa de cinco anos, nós não está entrevistando, é muito, vamos pôr assim. Já, nós estamos, nós temos, nós estamos tendo a melhorar para nossa hora, quando nós temos o survey, mas nós não estamos, o trabalho, de forma, de análise. A nossa população total, em novembro de 2018, está em 2021, em 1669, então, é um problema, nós estamos, a nossa população crescer, comparando com o 2017, Em 2017, um neto, um neto, a Binger Bay, um 776 pessoas. Então, aqui tem um aberto, muitos bebês não conseguem fazer, um homem que morreu, um outro homem que é emigrar, ou emigrar, então, tudo isso é um neto, para o 776. Então, eu, dois mil adressos, mas não como eu mencionei no começo, a gente pode escolher e, para isso, esse rap, um pouco mais, para você dar uma base de conhecimento, para vida mais, para outros detalhes que, então, precisa escolher um database, um outro adress se registrar, e do que a lista de dados é um método, para que, de fato, um termino dois mil adressos que é escolher. Para o dois mil adressos, também escolher um backup de dois mil adresses, mais, para que o porto chega em um adresse que a gente não está na rua, ou a gente não está, tem um caso, a adresse está na rua, e a pessoa não está na rua. Então, tipo de adresse na cena, agora, se reforçam, mas a metodologia que você vai usar não está, não está, não está a nossa escolha, não, não está, não está, não está. Não está, não está, não está. E a gente vai citar para a investigação assim.